Música 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 E é uma dessa pra ver a safada Mas é uma vez Composê, composê, composê Tão a raça, na panha Aqui na pê Aqui na pê A raça, na panha Composê, composê Tão a raça, na panha Aqui na pê A raça, na panha Que na verdade ela fica em casa Pra me falar no papel, é uma vez E eu botei seu pra ver a safada Mas é uma vez Composê, tão a raça Tão a raça, na panha Aqui na pê A raça, na panha Ah, ah Composê, composê, composê Composê Tão a raça, na panha A raça, na panha Aqui na pô A raça, na panha A raça, na panha Eu quero convidar a fazer um curtir mais um pouquinho do meu trabalho. Já é da noite do Rio de Janeiro. Meu Instagram é Kevin O'Cris. Isso é clássico, pode falar. Kevin O'Cris. Quero ver. Essa é a fonte. Pode ser uma palestra, pode ser uma palestra, pode ser uma palestra. Pode ser uma palestra, pode ser uma palestra, pode ser uma palestra. Pode ser uma palestra, pode ser uma palestra.